Sabe o que o mal político faz para ser eleito de novo? Segue essa simples receita, compra a mídia e o povo. Quem é besta e ignorante se vende por uns tostões. Depois que chegar no cargo, ele desviará milhões. Coloca um na estatal aqui, outro no tribunal de lá. Promete mundos e fundos e depois esquece o povo. Repete tudo na próxima e o povo elege esse cabra de novo, acredita? Ele não precisa ter medo, pois não fica na cadeia não. Nega tudo, suborna, dá cargos, diz que é conspiração. Quando é inevitável, até vai preso para não dar na vista. Tempos depois é logo solto, com dinheiro da Suíça. Distrai o povo com shows, carnaval e seleção. É sempre um santo, uma vítima. A culpa é da oposição. Prejudica muito as escolas, faz da saúde um estorvo. Assim mantém a fraqueza e a ignorância do povo. Dinheiro internacional sempre recebe um bocado. Mudando algumas leizinhas, facilitando o mercado, deixando quem votou nele com fome e desempregado. É bicho danado. Ele faz tudo e desse jeito e a história nos garante. Que sempre ocupa o poder. Porque o povo iludido não vê o verdadeiro ser, o bandido. Mas quando passarem para o outro lado, o prêmio desse bandido... Fique tranquilo. Dor, agonia e sofrimento. Por um tempo indefinido. Já basta de tanta coisa, né? Nós estamos cansados de sofrer. Precisamos de uma reforma já. Chega de ver esse tipo de notícia. Você também está cansado de sofrer, né? A gente pode mudar esse cenário. Vai demorar, mas a gente chega lá. Muito obrigado a todos que assistirem esse canal. Mandem sugestões, comentários. Aqueles que se inscreveram, meu muito obrigado. O apoio de vocês é muito importante. Vamos ajudar a semear o bem, o conhecimento e a sabedoria. Para que a gente possa fazer o Brasil um país melhor de se viver. Um abraço a todos. Um abraço a todos.